Meio ou meia? Pois bem, existem as duas formas, galera, tá? Vamos trabalhar com cada uma delas. Meio é advérbio e significa um pouco. Se é advérbio, não pode flexionar para o feminino. Eu vou usar sempre no masculino, tá? Tá aí, ó, Maria está meio pensativa. Por que eu sei que é advérbio? É só substituir por um pouco. Aí vai ficar aqui, ó, Maria está um pouco pensativa. Então é meio, né, advérbio. Se eu substituo por um pouco, eu tenho certeza que é advérbio, não posso flexionar isso aqui. Tem que ficar no masculino. Agora, existe meia, metade, né, que é o adjetivo. Neste caso, com certeza, se é adjetivo, tem que concordar com o substantivo. Olha o exemplo. Tomei meia taça de vinho. Ó, tomei metade da taça de vinho. A taça do substantivo, tá no feminino, meia, adjetivo. Vai ficar também no feminino, tá, pessoal? A Maria está meia pensativa. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Eu tô falando de metade, né, da metade da Maria. Dizer que Maria está meia pensativa, ó, o que que acontece? Dizer que ela tá pensativa só da metade pra cima. Fica estranho. Porque meia significa metade. É um adjetivo, pessoal. Então, eu não posso dizer que Maria está meia pensativa. Eu tenho que dizer que Maria está meio. Observe que eu consigo substituir esse termo por um pouco. Maria está um pouco pensativa. Pois bem, mas existe também o substantivo meia. Aquela meia que a gente coloca antes de calçar o sapato. Tá aí o desenhinho, mas essa aqui ninguém erra. Não tem problema nenhum. Olha o exemplo. A água está meia fria ou a água está meio fria, tá? Eu consigo substituir as duas por um pouco. A água está um pouco fria, a água está um pouco fria. Mas, se eu substituir por um pouco, significa que é advérito. Não pode ir para o feminino. Então, a que está certa aqui é, ó, dá até pra substituir por um pouco. A que está certa aqui, com certeza, é a de baixo. Outro exemplo. Maria é meia louca, como a gente ouve muito por aí as pessoas falando, né? Ou Maria é meio louca. Eu consigo substituir as duas por um pouco. Mas, se eu consigo substituir por um pouco, significa que é advério. Advério não vai para o feminino. Então, a que está correta é a de baixo também.